Eu te dei meu coração, embrulhado pra presente Pessoal, estou aqui com você, com o Lucas Com mais uma coreografia pra vocês de Eu te dei meu coração, uhul! Big Red Kid Esse é Marcela Jardim Oficial Se liga no som, é o Felipinho, hein? Gabi, 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 Gabi Souza, vai! Eu te dei meu coração, embrulhado pra presente Mas você não quis nem desenbrulhar Eu queria reservar um lugarzinho na sua mente Mas você não quis me valorizar Eu te dei meu coração, embrulhado pra presente Mas você não quis nem desenbrulhar Eu queria reservar um lugarzinho na sua mente Mas você não quis me valorizar Para e pensa por um segundo Você pode dar a volta ao mundo Não vou achar algo mais profundo Para e pensa por um segundo Só assim vai entender que Eu te dei meu coração, embrulhado pra presente Gabi, Filipinho! Mas você não quis nem desenbrulhar Eu queria reservar um lugarzinho na sua mente Mas você não quis me valorizar É Marcelo Jardim Oficial, hein? Se liga no som, é o Felipinho, hein? Gabi, 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 Gabi Souza, vai! Eu te dei meu coração, entreguei na sua mão Mas você não deu valor E me deu o seu amor Só queria um lugarzinho Pra te dar muito carinho Esse é o meu jeitinho, sou a Marcela Jardim Filipinho com Gabi Tô chifando esse casal Porque eu sou a Marcela Jardim Oficial Para e pensa por um segundo Para e pensa por um segundo Você pode dar a volta ao mundo Você pode dar a volta ao mundo Não vou achar algo mais profundo Para e pensa por um segundo Só assim vai entender que Eu te dei meu coração, embrulhado pra presente Mas você não quis nem desenbrulhar Eu queria reservar um lugarzinho na sua mente Mas você não quis me valorizar Quer saber? Valeu de nada Porque não sou obrigado Quer saber? Valeu de nada Porque não sou obrigado Quer saber? Valeu de nada Porque não sou obrigado Quer saber? Valeu de nada Porque não sou obrigado Tchau, fui Mas você não quis me valorizar Eu te dei meu coração, embrulhado pra presente Mas você não quis nem desenbrulhar Eu queria reservar um lugarzinho na sua mente Mas você não quis me valorizar Tchau, tchau, tchau